Música O seminário A Incorporação Imobiliária na Perspectiva do STJ à Proteção do Consumidor reuniu mais de 500 pessoas no auditório externo da Corte. Na abertura do evento, a presidente do Tribunal, ministra Laurita Vaz, ressaltou que a exposição de ideias é fundamental para estabelecer uma melhor segurança jurídica na relação de consumo. Sob todas as perspectivas, há enorme interesse, tanto dos incorporadores como dos consumidores, em buscar segurança jurídica. A partir da consolidação da jurisprudência do tribunal, constitucionalmente responsável justamente por uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional. Primeiro, o direito é debate e o direito é discussão. E todas as vezes que temos discussões no campo doutrinário, tem reflexo no campo jurisprudencial, porque a doutrina é levada para os julgamentos do Superior Tribunal de Justiça. E o Superior é um tribunal de uniformização. E o direito privado encerra no Superior Tribunal de Justiça. O foco da segunda edição do seminário foi na proteção do consumidor. A coordenação científica foi do desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Erson Rego, e do ministro Luiz Felipe Salomão. Vamos procurar analisar o ângulo do consumidor, como o consumidor vê essa questão em juízo, como está sendo formada a jurisprudência, quais são os pontos que se podem aperfeiçoar. E, claro, sempre também ouvindo o outro lado do construtor, as suas ponderações, o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, é um momento agora de reflexão sobre esse tema que nós estamos aprofundando, avançando cada vez um pouco mais. Esse é o momento justamente de pensar a jurisprudência que vem sendo formada e imaginar aí o que nós podemos aperfeiçoar. Na primeira palestra, especialistas no assunto falaram sobre as distinções entre consumidor, investidor e crédito imobiliário na aquisição de imóveis e a sustentabilidade dos negócios. Já os ministros destacaram a tutela protetiva do CDC e os julgamentos do STJ sobre o assunto. O tema de profunda socialidade atinge, sobremoto, não só o lado do construtor, mas também atinge, sem dúvida alguma, o lado do comprador. Esse equilíbrio contratual é o que está se debatendo sobre ele. E está sendo muito bem-vindo, ao meu sentir, esse já é o segundo debate que se tem a respeito do tema aqui no Tribunal de Cidadania. No segundo painel, os ministros falaram sobre a responsabilidade civil por inadimplemento contratual e por defeitos construtivos, além da inversão da cláusula penal ao consumidor. principalmente se destacou as principais questões já consolidadas na jurisprudência e também aquelas questões sensíveis e que estão sendo discutidas agora, seja em sede de recursos repetitivos, seja na jurisprudência em geral do Tribunal. Tchau! 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 Tchau!